Olá, gente! Vamos dar continuidade aos nossos estudos em língua portuguesa, a nossa turma sexto ano do ensino fundamental e o conteúdo de hoje é o gênero textual poema, que nós já conhecemos, porém hoje nós vamos abordar um questionamento que talvez vocês nunca tenham parado para perceber. E o questionamento é o seguinte, existe diferença entre poema e poesia? Então, para vocês, poema ou poesia é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Às vezes a gente escuta algumas pessoas chamando de poema, às vezes nós escutamos outras pessoas chamando de poesia, mas será que é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Vejam bem. Primeiro nós iremos entender o que é poema, logo nós podemos afirmar que poema e poesia são coisas distintas, são coisas diferentes. Então, foi listado nesse slide algumas características típicas do poema. Uma delas é que o poema é um texto que utiliza a linguagem poética, que apresenta a linguagem poética, que é caracterizado pela linguagem poética e que essa linguagem poética possui algumas características. E essas características podem ser a linguagem figurada, que também pode ser chamada de linguagem chamada de linguagem conotativa, que é um texto escrito em versos, que ele pode ser dividido em estrofes e que o poeta expressa seus sentimentos, que para isso ele utiliza a criatividade e o dom que eles possuem e que o poema pertence ao grupo de textos literários. Então, conversando um pouquinho sobre cada uma dessas características aí, nós podemos entender que para ser um poema, para o texto ser considerado um poema, ele precisa obedecer, seguir os parâmetros de uma estrutura, precisa ter uma estrutura e essa estrutura se dá através de versos, verso, só relembrando, é cada linha do poema e que existem poemas também que são fracionados, ou seja, divididos em estrofes. Então, só de olhar para o texto, se ele apresenta versos e também estrofes, nós já detectamos que ele é um gênero textual poema, tá? Mas além dessas duas características importantes, nós temos outras, e uma delas é que o poema apresenta uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. O que isso quer dizer? Que o poeta, em alguns momentos de sua escrita, ele procura organizar as ideias que ele tem de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais figurada, para tornar o texto mais rico. Então, para isso, ele utiliza algumas figuras de linguagem que atribuem características próprias a essa linguagem poética, né? E que para construir esse sentido figurado, essa linguagem conotativa, essa linguagem figurada através dessas figuras de linguagem, na maioria das vezes ele usa seus sentimentos, né? Ele usa, explora a criatividade que ele tem e o dom que ele possui para deixar esse poema, esse gênero textual com essas características marcantes que só eles têm. Às vezes, ao ler algum poema, a gente olha assim e diz, mas o que foi que o poeta quis dizer nesse verso? Isso, né? Fica até um pouquinho difícil para a gente entender, nós temos que voltar novamente ao texto, fazer uma releitura para conseguir compreender o que ele falou, justamente por essa linguagem figurada que existe no poema, certo? Então, a outra característica do poema é que ele pertence a um grupo de texto chamado textos literários, tá? Então, esses textos literários, como o próprio nome diz, né? Faz parte da nossa literatura, mas eles se caracterizam justamente por isso, né? Por ter essa linguagem poética, por ter essas características diferentes e por ter uma função também diferente, né? Que os textos literários, eles servem para nos entreter, para nos distrair, né? É a leitura que nós chamamos de leitura de leite, nós lemos por prazer, né? E não para enriquecer um conhecimento científico, né? Para buscar informações como nos textos informativos, né? Nada disso. Pode acontecer, sim, que o poema nos passe alguma informação, né? Nos acrescente conhecimento depois que nós fazemos a leitura, como em outros textos de gêneros literários também. Porém, os textos que pertencem a esse grupo, né, de texto literário, eles servem... A função deles é nos distrair, é nos entreter, tá bom? Então, essas são as características do gênero poema. Linguagem poética, né? Que é constituída através de uma linguagem figurada, de versos, às vezes de estrofes, a expressão do sentimento do poeta, né? E por pertencer também ao grupo de textos literários. Já a poesia tem outras características, né? Então, podemos dizer que a poesia é a alma do poema. É o que emociona o leitor. É o sentimento. Então, agora, mais do que nunca, nós podemos perceber a grande diferença entre poema e poesia. Se você não entendeu ainda, eu vou usar um exemplo mais prático. Nós vamos dizer que o poema é o texto estruturado no papel. O poema é o texto em si. Já a poesia é o sentimento despertado em nós, leitores, através da leitura que nós realizamos daquele poema. Então, quando nós fazemos a leitura de um poema e nos emocionamos com aquela carga de informação, aquela carga emocional que o texto passa para a gente, aí sim nós temos a poesia, tá? Através da leitura do gênero textual poema, pode ser despertado no leitor a poesia, que é o sentimento, tá bom? Que é o que emociona o leitor. A emoção que o leitor sente ao realizar a leitura do poema é o que nós chamamos de poesia. Então, nós podemos encontrar a poesia em outras situações. Ela não é uma característica exclusiva do poema. Nós podemos encontrar, sim, a poesia na letra de uma música. É quando nós escutamos uma música e aquela música nos emociona, toca o nosso coração, nos traz lembranças afetivas ou lembranças amorosas. Então, todo esse sentimento a gente chama de poesia, tá? Nós podemos também perceber essa poesia numa fotografia, quando nós olhamos a fotografia de alguém e essa fotografia, aquela imagem, desperta um sentimento na gente. Esse sentimento é poesia. Também, numa pintura, na cena de um filme, no sorriso de uma criança, de um adulto, de uma pessoa que tem um certo vínculo conosco. Então, em todas essas situações, se gerou um sentimento, se emocionou, nós dizemos que esse sentimento é poesia, ok? Então, agora eu trago para vocês um texto de Manuel de Barros. E antes de fazer a leitura desse texto, nós já percebemos aí que se trata de um poema. Por que se trata de um poema? Porque é notório a presença de versos, tá? Cada linha desse poema é chamada de verso. Então, por ser estruturado em versos, eu já tenho um gênero textual poema. Eu só vou poder afirmar que nesse poema existe a poesia, se quando eu terminá-lo, se quando eu terminar a leitura ou no meio da leitura, eu me emocionar de alguma maneira. Então, se a leitura desse poema de Manuel de Barros despertar em mim uma emoção, aí eu posso afirmar que nesse poema tem poesia, tá certo? Então, o título do poema é Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. A poesia está guardada nas palavras, é tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Então, nós temos aí um poema de Manuel de Barros, como já foi falado, que se ao ouvir esse poema, que se ao realizar a leitura do poema, você sentia emoção, então você pode dizer que nesse poema também é a poesia, tá? Então, outra situação que a gente tem que destacar é que, às vezes, o poema desperta poesia em uma pessoa e em outra não. Vai depender do ponto de vista do leitor, tá? E outra coisa que eu gostaria de destacar com relação a esse poema de Manuel de Barros, que nós vimos em algumas aulas, estudamos em alguns casos, é que o poema tem que ter rima. E isso não é verdade. O poema tem que ter versos, mas rima não, tá? Então, nesse aí, nós temos um exemplo. Ele é formado por versos, não é separado as estrofes, não são separadas, e ele também não tem rima. Nessa? Então, mesmo assim, ele não vai deixar de ser um poema. É um poema, sim. Então, o poema pode ou não ter a presença de rimas. Veremos outro exemplo a seguir. Nós temos agora o poema A Lua foi ao cinema, de Paulo Leminski. É paranaense que já nos deixou, porém, o acervo poético, um acervo literário que ele deixou para nós como herança é enorme e riquíssimo. Então, esse poema, A Lua foi ao cinema, é iniciado assim. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor. Então, percebam, a forma de ler, a entonação ao ler esse poema do Leminski é totalmente diferente da forma de ler o poema anterior de Manuel de Barros. Porque no poema anterior, como eu já falei, não existe a presença de rima. Nesse aqui, existe sim a presença de rima. E a rima no poema tem essa função de dar uma certa melodia, sonoridade, ritmo ao poema. Então, se a gente parar para observar as palavras que rimam nesse texto, nós temos na primeira estrofe, e vale lembrar também que esse poema é feito também por versos, percebam aí, nós temos em cada linha um verso, e é também constituído por estrofes, que são esses grupos diversos, tá? Então, nós temos quatro estrofes, duas de cada lado, e nós temos quatro versos em cada estrofe. Então, o formato desse poema é diferente do anterior e a diferença dele para o outro também é que nesse nós podemos perceber a presença das rimas, como eu já falei. Então, indo para a primeira estrofe, nós temos engraçado, no segundo verso, que rima com namorado. Na segunda estrofe, nós temos pequena, que vai rimar com que pena. Na terceira estrofe, nós temos para ela, que vai rimar com janela. E na última estrofe, nós temos de amor, que vai rimar com por favor. Então, essas rimas, elas servem para dar sonoridade e ritmo ao poema. É outra característica desse gênero textual, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Um texto mais curtinho, de um poeta, jornalista e poeta, o Caio Abreu, que talvez vocês conheçam, porque ele é bastante divulgado nessas plataformas de hoje, né? Facebook, Instagram, as pessoas postam muito textos dele. E aí, eu trouxe para vocês esse poema curtinho, mas lindo, que diz assim. A amizade nunca foi e nunca será uma questão de presença física, porque amigo não precisa estar. Amigo precisa ser. Então, nós temos aí alguns pequenos versos, nos passando essa mensagem, causando poesia, né? Porque gera um sentimento, nós lembramos logo de um amigo que está distante, mas que, apesar dessa distância, não deixa de ser nosso amigo. Então, mais um exemplo do gênero textual, poema, desta vez, com poesia, certo? Então, para encerrar, revisando, poema é o texto estruturado, o texto em si. E, poesia é o sentimento que, após fazer a leitura deste poema, é despertado em nós, leitor. E aí, como sugestão, se você quiser exercitar os seus dotes de escritor, se o seu professor ou professora concordar, eu deixo uma dica pra que vocês aproveitem a comemoração do último dia 20 de julho, né? Dia do amigo. Pensem no amigo que, com certeza, estará distante de você, porque nós estamos passando por um período atípico, né? Estamos distantes de muitas pessoas, né? Por causa do isolamento social. Então, aproveitem esse momento diferente das nossas vidas. Aproveitem o dia do amigo, que foi na última segunda-feira, dia 20 de julho, e produzam um poema para um amigo. Escolha esse amigo e faça essa dedicatória a ele, né? Em poucas linhas, com palavras simples, porém, com muita poesia. Produza um poema para esse seu amigo ou amiga, que está distante de vocês, por essa situação que nós estamos passando. No mais, eu desejo muita saúde para vocês, que todos vocês fiquem bem, e nós nos encontraremos na próxima aula. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.